Esse daqui é o mapa mundial, cada território do mundo tem um alienígena E hoje cada um desses alienígenas vão brigar por territórios mundiais E o alienígena que ganha a batalha conquista o território do outro E qual será o alien do Ben 10 que vai dominar o mundo todo? Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Ben 10 E essa roleta aqui vai decidir o primeiro alien que vai atacar Então vamos ver qual vai ser o primeiro corajoso aí pra batalha E aqui caiu o aquático E essa flecha aqui vai decidir qual lado o aquático vai atacar Que no caso caiu aqui pra cima meio que pra esquerda E como o aquático está aqui, pra cima e na esquerda não tem ninguém Então vamos girar mais uma vez aqui a nossa flecha E no caso caiu pra baixo e na esquerda E o nosso grande guerreiro aquático vai lutar contra o Ernomossauro É meu amigo aquático, você vai precisar de uma boa sorte pra derrotar o Ernomossauro E assim que eu usar esse comando vai tá valendo E tá valendo a batalha com o Ernomossauro indo pra cima aqui do aquático Ô que isso, o Ernomossauro já virou supremo Eu acho que ele não quer brincadeira não, hein Nossa, mas o aquático tá combando muito o Ernomossauro Será que essa batalha vai ter uma vitória improvável? Bom, o Ernomossauro aqui tá sendo combado pelo aquático Ele tá perdido e que isso? O Ernomossauro venceu essa luta Que isso meu amigo Ernomossauro Conseguiu virar, hein Infelizmente o aquático está eliminado Chocando um total de zero pessoas O Ernomossauro dominou esse território E agora ele é o alien que mais tem território mundial E vamos ver qual vai ser o próximo alienígena Que vai atacar e lutar por um território E no caso foi o Quatro Braços E o Quatro Braços vai atacar pra qual lado? Vamos ver... Pra esquerda O Quatro Braços tá aqui no mapa E se for atacar pra esquerda ele vai lutar contra o Feedback Tá, e essa daqui vai ser uma baita batalha Dois dos aliens preferidos do Ben 10 vai se enfrentar Quem sairá vitorioso? Feedback ou Quatro Braços? E que comece a luta entre os dois Muito poderoso E que isso? Olha o Feedback já soltando o poder Tá, o Quatro Braços tá tentando ir pra cima Os dois tão pulando bastante Que isso? Olha o Feedback tá soltando muito poder no Quatro Braços Tá, eu acho que nessa luta o Feedback tá na vantagem Eu acho que ele tá batendo mais o Quatro Braços E que isso, hein Olha o Feedback tá soltando Eu acho que a batalha vai ser definida já já, hein galera Acho que alguns dos dois já tão chegando no seu limite Dá muito poder no Feedback, ele não desiste Ele bate muito, ele é guerreiro Mas o Quatro Braços também não dá o braço a torcer Até porque ele tem quatro, né Tá, os dois tão batendo muito com o Quatro Braços Dando soco e o Feedback poder E que que é isso? O Quatro Braços venceu o Feedback, cara Desse jeito o Feedback tá eliminado E agora todo esse território aqui É do nosso amigo Quatro Braços Esse modo dominação tá ficando insano E agora eu quero ver vocês comentar Qual alien vocês acham que vão vencer essa batalha E vamos ver qual vai ser o nosso próximo herói Aí fazer uma investida E a nossa roleta decidiu que quem vai lutar é o Massa Cinzenta E o Massa Cinzenta vai atacar pra qual lado? Beleza, vai atacar pra direita Tá, o Massa Cinzenta tá lascado Até porque tem o Hatt e o Enomosauro E pra direita ele vai atacar o Hatt É, meu amigo Massa Cinzenta Boa sorte Deixa eu te falar a real, Massa Cinzenta Eu vou te comer na porrada Bom, boa sorte pro Massa Cinzenta Porque o Hatt já mostrou que tá com raiva, hein Tá, essa luta aqui é o Hatt tentando acertar o Massa Cinzenta Mas como ele é pequenininho Ele acerta mais o Hatt do que o Hatt acerta ele Que isso, rapaziada Será que o Massa Cinzenta vai ganhar? Olha o Massa Cinzenta arrebentando o Hatt O Hatt tá apanhando muito Que isso Será que o nosso amigo Massa Cinzenta vai ganhar do Hatt? Tá, rapaziada Esse daí vai ser totalmente inesperado se acontecer Mas o Massa Cinzenta tá batendo muito E eu nem consigo saber se ele tá tomando dano ou não Porque ele é muito pequenininho E não dá pra ver ele Mas até que a luta tá durando bastante tempo, rapaziada Tô impressionado Achei que o Massa Cinzenta ia mais rápido Nossa Senhora, e o Hatt ganhou É, Hatt, não deu pro Massa Cinzenta O que tem feito? Comi ele na porrada Nosso amigo Massa Cinzenta tá eliminado Mas ele foi guerreiro E agora todo esse território é do Hatt E no final do nosso modo dominação Esse alien aqui vai ser um vencedor Mas bora voltar pras batalhas E agora a gente vai ver qual vai ser o próximo alien que vai pra luta Que no caso caiu o nosso amigo Friagem O Friagem tá aqui no mapa E só dá pra ele atacar o Macaco-Aranha Que no caso vai ser Macaco-Aranha versus Friagem Os dois já estão preparados E tá valendo essa batalha de Macaco-Aranha versus Friagem Bom, comenta aí Que isso? Já ativou o Supremo? Que isso? Eu quero ver vocês comentando quem você acha que vai ganhar Friagem Supremo ou Macaco-Aranha Supremo Que também tá muito poderoso O Friagem já tá usando ali o seu gelo e fogo Que que é isso? Macaco-Aranha tá tentando usar suas teias Mas não tá sendo efetivo Tá, eles continuam se batendo aqui Agora eles estão indo pro mano a mano Na porrada O Friagem tá pegando o Macaco-Aranha no combo O Macaco-Aranha tá ficando meio que desnorteado Não sabe nem o que tá fazendo E ainda tá pegando fogo ainda, por sinal O Macaco-Aranha tá soltando suas teias aí Mas não tá adiantando muito contra o Friagem Agora o Macaco-Aranha tá batendo muito no Friagem Será que essa luta vai ter uma reviravolta? Quem será o vencedor? Macaco-Aranha ou Friagem? Porque agora tá no ápice da batalha E que isso? Friagem foi o grande vencedor dessa batalha Friagem não, Friagem Supremo Vocês sabiam que o Friagem ia ganhar essa batalha? Eu esperava que o Macaco-Aranha ganharia Mas agora todo esse território é do Friagem Atualmente o nosso mapa de dominação tá assim Cuernomossauro, Hatt e Quatro Braços Tendo as maiores partes aqui do mundo Mas será que vai ter uma reviravolta? E outro personagem vai ganhar? Ou vai ser algum desses três? Eu não sei, mas o próximo alienígena que vai atacar vai ser o... O Gosma E o Gosma vai atacar por qual lado do mundo? Pra direita Então no caso, o nosso amigo Gosma vai atacar o Gigante E tá valendo a nossa luta entre Gigante versus Gosma Os dois estão se estudando muito O Gigante não tá indo pro ataque Que agora tá... Que isso? Que isso? Você derrotou ele com um tapa, Gigante? Meu Deus, rapaziada Essa foi a luta mais rápida de todas E o nosso amigo Gigante eliminou o Gosma E ainda conseguiu todo esse território Agora só tá ficando um alienígena muito poderoso, rapaziada E o nosso próximo monstrinho que vai lutar vai ser O nosso querido Eco-Eco O Eco-Eco aqui tá num problemão Porque ou ele vai lutar contra o Hennomossauro Ou contra o Quatro Braços Se cair pra direita é o Quatro Braços E se cair na esquerda é o Hennomossauro E aqui caiu, acho que na direita, né? Como caiu só um pouquinho pra direita Ele vai continuar lutando contra o Hennomossauro Então de um lado a gente tem o todo poderoso O Eco-Eco E do outro a gente tem o Hennomossauro Duas formas supremas vão se enfrentar E tá valendo o nosso PVP Que isso? O Hennomossauro já virou supremo E tá atacando assim sem dó O Eco-Eco também virou supremo Tá sendo uma batalha de explosão Tá, e agora a gente vai ver quem é o mais forte O Eco-Eco supremo ou o Hennomossauro supremo Que isso? Mas os dois tão se explodindo muito, rapaziada Tá, acho que o Hennomossauro tá indo pro mano a mano Tá indo pra porrada Mas ele já tá tomando muita explosão O Eco-Eco não para de explodir ele E tá tendo uma boa batalha aqui na frente Tá, agora os dois tão indo pra porrada, hein O Eco-Eco é muito mais rápido E tá batendo muito forte no Hennomossauro Tá, rapaziada A batalha tá começando a ficar insana Porque os dois tão se explodindo Acabou a transformação do Hennomossauro Eu acho que agora o Eco-Eco tá na vantagem Porque o Hennomossauro perdeu essa transformação Vamos ver quem vai sair vitorioso Porque eu acho que já tá chegando no final dessa batalha Porque os dois já apanhou bastante O Hennomossauro tá apanhando demais nessa batalha É, rapaziada Eu acho que não vai dar pro nosso amigo Hennomossauro O que é isso? O Eco-Eco venceu o Hennomossauro, cara Por essa eu não esperava, hein, rapaziada O nosso amigo Hennomossauro foi eliminado E agora toda essa área aqui é do nosso amigo Eco-Eco Que no momento é o nosso alienígena que tem o maior território mundial E agora tá ficando com poucos alienígenas aqui na roleta E vamos ver quem vai ser o próximo alienígena a lutar E o próximo corajoso é o Bala de Canhão Que ainda não lutou E o Bala de Canhão vai atacar pra qual lado? Vamos ver Pra cima e na direita Nosso amigo Bala de Canhão vai atacar o Gigante Essa vai ser sua primeira batalha, Bala de Canhão Você está pronto? É, ele virou uma bola Então eu acho que isso aqui quer dizer que sim E tá valendo a nossa próxima luta entre Gigante Que já tá soltando muito poder E o Bala de Canhão que virou Supremo Gigante Supremo também E o Bala de Canhão atacando Que isso? Olha o Bala de Canhão na sua forma bola Arrebentando o Gigante Tá, eu acho que essa daqui vai ser uma batalha muito difícil pro Gigante Até porque o Gigante não tá conseguindo acertar o Bala de Canhão E o Bala de Canhão tá arrebentando ele no formato de bola E a bola do Bala de Canhão tem espinhos ainda Então ela é uma bola muito poderosa Além de ser grande Olha isso Beleza, o Gigante perdeu sua forma suprema Tá apanhando pro Bala de Canhão Vamos ver o que que tá acontecendo Ele ficou no shift ali Tá, eu acho que o Gigante já tá perdidinho, rapaziada Eu acho que o Gigante já não sabe mais o que fazer Porque esse adversário aqui é um adversário muito complicado de se vencer Tá, o Gigante tá apanhando muito Não tá conseguindo reagir E agora ele voltou a bater Só que eu não sei se... Que isso! O Bala de Canhão Supremo venceu o Gigante Em sua primeira batalha o Bala de Canhão se tornou um alien que mais tem território mundial Olha o tamanho do território do nosso amigão aqui Mas agora ele também tá complicado Porque ele pode juntar contra o Hatt, 4 Braços, XLR8, Chama e Diamante Ele tá literalmente no meio do mapa E o nosso próximo alien que vai pra batalha Vai ser o nosso todo poderoso Bala de Canhão novamente E o Bala de Canhão vai atacar pra qual lado? Aqui na direita O Bala de Canhão tá no meio de tudo Então tipo, a direita dele pode ser aqui Ou também pode ser aqui Como vai ser pra cima, ele vai lutar contra o Diamante E o Diamante já tá preparado com a sua espada e escudo E pra quem não sabe, ele é o meu alien favorito Os dois estão prontos E tá valendo a batalha entre Diamante e Bala de Canhão Tá, o Diamante já tá ruxando ali por cima Batendo com a sua espada no Bala de Canhão e se protegendo também Que isso! A Bala de Canhão vai estompar o Diamante! Eu acho que o Diamante não tá sabendo usar os poderes dele O Bala de Canhão já virou Supremo E o Diamante tá ali embaixo Tá batendo com a sua espada Tá se protegendo com um monte de Diamante Mas mais uma vez ele foi estompado Ó lá, tá vindo por cima, tá? O Bala de Canhão tá muito inteligente Vindo por cima Meu Deus, que alien forte O Diamante tá batendo firme Tá sendo guerreiro Cara, eu não sei quem vai vencer essa batalha Mas ela tá muito insana Até porque o Diamante tem uma espada e um escudo Que isso? Os dois ficam presos ali num labirinto? Eu não sei quem vai sair vitorioso Porque tá muito boa essa batalha Tá com muitos poderes E que isso? O Diamante venceu a luta, rapaziada! Por essa eu não esperava, hein? O Guerreiro Bala de Canhão tá eliminado E na sua primeira batalha O Diamante conseguiu tudo isso daqui de território Conquistando grande parte do mapa mundial E atualmente só tem 7 alienígenas Qual desses se sairá o campeão? Até porque o nosso próximo alien a entrar em conflito e batalha vai ser O Diamante Pelo visto ele gostou de lutar E vamos ver qual lado o Diamante vai atacar Que caiu pra cima aí na esquerda O nosso amigo Diamante vai atacar o Hattie E esse daqui são os meus dois aliens favoritos de todo o Ben 10 Quem será que vai ganhar essa luta? Diamante ou Hattie? E a nossa luta está valendo Com o Diamante já usando seus poderes E o Hattie indo pra cima Sem dó, sem piedade, sem medo Que isso? Tá sendo uma batalha corpo a corpo Com o Hattie tentando bater muito no Diamante Só que eu acho que o Diamante é um pouquinho mais existente Eu não sei se é uma boa estratégia É Não era uma boa estratégia pro Hattie Depois dessa batalha O Hattie foi eliminado E o Diamante conquistou todo esse território E o nosso guerreiro Diamante Já conquistou metade do mundo do Ben 10 Atualmente tem 6 guerreiros querendo lutar Qual será a nossa próxima luta? O Echo Echo vai voltar a lutar E agora a gente vai saber quem ele vai desafiar Caiu pra baixo e um pouquinho pra esquerda O nosso amigo Echo Echo vai desafiar o Quatro Braços, rapaziada Essa batalha vai ser muito doida De um lado a gente tem o nosso amigo Echo Echo E do outro lado o nosso Tetamanto favorito Quatro Braços Estava além da batalha? Que que é isso? São mini clones? Não sei Nossa, o Echo Echo já tá destruindo tudo aqui, rapaziada Eu não sei o que o Echo Echo fez Mas tem várias sombras ali destruindo tudo E ele já virou a Forma Suprema Quem será que vai ganhar essa luta? Um dos aliens que tem mais força física do Ben 10 Ou a Forma Suprema mais forte de todas A luta já começa com o Quatro Braços tentando ir pro corpo a corpo E o Echo Echo girando ele Combando ele sem dó, sem piedade O Quatro Braços tá sem ter nada Tentando pular e manter a distância Mas o Echo Echo não deixa nem o Quatro Braços respirar Que isso? Tá sendo uma luta bem mano a mano agora O Quatro Braços já pulou Tá meio que sem entender nada Mas tá tentando fugir, eu acho O Quatro Braços tá dando dano aqui no Echo Echo Mas será que esse dano vai ser o suficiente Pra vencer essa Forma Suprema? Eu não sei Mas o Quatro Braços tá sendo guerreiro aqui Lutando com suas quatro mãos, hein Imagina você tomar um soco de quatro mãos ao mesmo tempo Que isso? Que isso? O Echo Echo se saiu vitorioso E agora todo esse território aqui é do Echo Echo Os únicos aliens que sobrou foi o Friagem, Echo Echo, Diamante, Chama e o XLR8 Porém o Chama e o XLR8 ainda não lutaram Será que vai ser dessa vez que o XLR8 e o Chama vai fazer a primeira luta? Ou o Echo Echo, Friagem vai lutar de novo? E bom, caiu no nosso guerreiro Chamas E a sua primeira investida vai ser em qual lado? Vai ser pra esquerda E aqui complicou rapaziada Porque na esquerda tem o Diamante e também tem o Echo Echo Mas como o Diamante tá em mais parte do território Vai ser Chama vs Diamante E essa daqui vai ser uma batalha dos dois alienígenas clássicos Quem sairá vitorioso? Chama ou Diamante? Essa batalha vai ser decidida agora Porque está valendo Chama vs Diamante No nosso modo Dominação do Ben 10 Com o Chama já tentando jogar fogo no Diamante Mas ele se protege muito bem usando o Diamante Só que eu acho que ele se prendeu Ele se prendeu e o Chama tá aproveitando e atacando muito O Diamante tá tentando sair Mas ele se prendeu no próprio Diamante Será que o Diamante vai conseguir sair dessa? Ou o Chama vai conseguir deixar ele todo queimado? Eu não sei Mas o Chama já tá tentando dar sua investida Eu acho que o Diamante foi eliminado rapaziada Nossa ele surgiu! O Diamante surgiu por cima! Caramba! Que reviravolta galera! O Diamante voltou! E já tá tentando ir pro Mana Mana aqui com o Chama O Diamante tá tentando ir por cima O Chama tá atacando fogo em tudo Eu acho que essa batalha vai dar Chama galera Eu acho que o Chama tá dominando o Diamante O Diamante não consegue chegar perto do Chama O Chama tá meio que ali encurralado Mas ele já levou o Diamante pra longe Mas tá vindo pra cima O Diamante tá batendo no Chama E que isso? O Chama derrotou o Diamante! Não só derrotou Você dominou o Diamante! Em sua primeira batalha O Chama conseguiu dominar E ganhar o território do Diamante E agora o Chama se tornou uma alienígena Que mais tem território mundial E você sabe qual é o maior território mundial do B-10? O maior território de todos É você deixar o seu like no vídeo E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Desse jeito você me motiva Eu tô fazendo cada vez mais vídeos Agora vamos parar de enrolação E vamos ver qual vai ser o próximo alienígena a lutar Lembrando que o XLR8 ainda não entrou em combate E só porque eu chamei Ele vai lutar agora? Quem foi? Eco Eco Não foi ele E o Eco Eco vai atacar pra qual lado dessa vez? Pra baixo O Eco Eco tem muito território Ele pode atacar o Chama Ele pode atacar o XLR8 E também o Friagem Mas como ele ainda não lutou O Eco Eco decidiu desafiar o XLR8 Então agora teremos XLR8 vs Eco Eco Quem será que vai ganhar essa batalha? Desse lado tem o XLR8 Que ainda não lutou E aqui desse lado tem o nosso querido Eco Eco Que surgiu como uma novidade Uma surpresa E já ganhou várias lutas E está valendo mais uma batalha Do nosso modo dominação Com o XLR8 já todo aceleradinho Indo pra cima, hein? Que isso, o Eco Eco já virou Supremo Mano, com ele não tem dó É Supremo e porrada Eu não sei como está vindo essa batalha De verdade eu não sei quem ganharia, galera Então vocês vão ter que comentar pra quem vocês estão torcendo O Eco Eco ou o XLR8 Até porque essa batalha eu acho que é bem parelha E bem de igual pra igual Os dois sendo muito rápidos Os dois batendo muito O XLR8 é mais rápido Porém o Eco Eco é um pouquinho mais forte Fora que ele tem esse poder que explode tudo Que é com som E o XLR8 está tentando Acho que estudar a batalha Eu não sei Até porque ele está correndo em círculo Está dando volta no mapa Eu não sei o que está acontecendo Tá, mas o XLR8 consegue fugir dos ataques do Eco Eco Porque ele é muito rápido E que isso? O Eco Eco explodiu o nosso amigo XLR8 Que isso, Eco Eco? Contigo não tem perdão mesmo, hein? Todas vão vir o meu som Em sua primeira batalha O XLR8 foi guerreiro Mas foi eliminado E esse território agora pertence ao Eco Eco E agora só tem três na alienígena Eco Eco Chama e Friagem Quem será o grande vencedor do Dominação de Ben 10? E o próximo alien que vai brigar por território vai ser O querido Friagem E agora a gente vai ver qual lado o Friagem vai atacar Que no caso caiu pra direita e aí pra cima Então nosso amigo Friagem vai atacar o Eco Eco Que isso? Até porque todo esse território é do Eco Eco E agora teremos a luta de dois supremos Eco Eco Supremo Versus Friagem Supremo E está valendo a penúltima batalha do nosso modo Dominação de Ben 10 Com o Friagem já soltando fogo no Eco Eco O Eco Eco vindo com muita força Muita raiva explodindo tudo Isso daqui é uma batalha de gigante É uma batalha de seres supremos Friagem versus Eco Eco Quem sairá o vencedor dessa batalha? Bom, eu acho que o Friagem está se saindo um pouco melhor Porque ele já jogou fogo Já jogou gelo E também acertou alguns socos Enquanto o Eco Eco só está soltando poder O Friagem já começou a soltar o seu fogo O Eco Eco continua soltando os ataques E perdeu a transformação do Supremo Perdeu a transformação do Supremo Nosso querido Friagem E que isso? O Friagem voltou a ser Supremo Tá, pode ser uma reviravolta Isso pode ser uma reviravolta Friagem virou Supremo novamente E o Eco Eco está aqui pegando fogo Eu acho que essa daqui está sendo a batalha mais insana de todas Friagem versus Eco Eco E os dois estão indo para a porrada Os dois estão indo para a porrada O que é isso? O que é isso? O Friagem venceu O Friagem venceu o alien que mais tinha lutas vencidas até agora Desse jeito o Eco Eco está eliminado E todo esse território mundial se tornou do Friagem O Friagem venceu o Eco Eco e pegou todo esse território E agora vai ser a grande final para ver quem vai se sair vitorioso Nosso grande guerreiro chama contra o Friagem Que tem uma forma suprema muito poderosa E está valendo a nossa final Chama versus Friagem O guerreiro do fogo versus o guerreiro do gelo E a batalha já começa com os dois voando Um soltando gelo e o outro soltando fogo O que é isso? Está sendo muito gelo Tá, o Friagem está descendo E eu acho que ele vai tentar puxar o mano a mano Bom, mas o Friagem continua atacando gelo O chama não deixa o Friagem chegar perto O chama está bem poderoso Mas o Friagem quer o corpo a corpo O Friagem quer o corpo a corpo E o chama não deixa chegar no corpo a corpo Porém agora o Friagem não pega fogo Ele tem essa vantagem Como o Friagem não pega fogo Ele está indo para cima Está indo para cima jogando gelo Tentando acertar o gelo E que é isso? Um soco só Ele arrebentou num soco o chama Que é isso, Friagem? Desse jeito o Friagem Foi o Alien que dominou o mundo inteiro Friagem se consagrou o grande campeão desse modo dominação Lembrando que eu não coloquei o Alien X nesse duelo Até porque seria um tapa em todos os aliens Não teria graça porque o Alien X é o mais forte Meus parabéns, Friagem Você foi o grande vencedor Tem um recadinho aí pra passar? Quero que todos se inscrevam no canal e deixem um like Vocês ouviram o Friagem, né rapaziada?